E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dusos pra mais um vídeo de dicas, né? Eu fiz aí jogos para família parte 1 e parte 2 e hoje eu vou dar 5 dicas de jogos para crianças. Isso aí vem motivado um amigo meu que entrou em contato comigo, que ele viu os outros vídeos e pediu vou dar umas dicas aí, eu tenho um filho aqui de 7 anos, eu queria alguns joguinhos pra jogar com ele, ele adora jogar esse tipo de jogo, então vou dar essas dicas aí pra vocês que tem criança pequena, vou dar jogo a partir de 4 anos, 6, 8 anos que dá pra jogar com agonizadinha aí. Se tá chegando agora no canal, não esquece de se inscrever e deixar o like aí e acompanhar também os nossos outros vídeos. Então vamos lá pessoal, vamos para 5 dicas de jogos infantis. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. Então tá pessoal, a primeira dica é esse cara aqui, Animal Up Animal, é um joguinho que saiu no Brasil pela Conclave Editora, ele é muito divertido, eu gosto bastante, jogo bastante com as minhas sobrinhas, que é o seguinte, criança adora empilhar o objeto, não adianta né, tu pega a criancinha desde pequena, tu bota o brinquedinho, a primeira coisa que ela faz tem que empilhar. E esse jogo é exatamente isso, ele faz um jogo com esta brincadeira. O joguinho vem com esses animaizinhos, que o jacaré é a base da pilha, ou seja, tu vai empilhar animais em cima dele né, então ó, tem o porco espinho, tem a ovelhinha aqui, tem o macaco, tem a cobra, acho que é uma cobra isso, tem a minhoca. O que que acontece? Cada um sai com um desses animaizinhos, tu vai rolar o dado e o dado vai dizer, tu tem que empilhar um, dois, tu tem que passar pro adversário, tem que encostar no jacaré que é a base mais um, então tu vai ter que fazer o que? Tu vai ter que empilhar os animaizinhos aqui, um em cima do outro. Ah, se derrubou, aí tu vai ter que pegar umas pecinhas pra ti e continua o jogo assim, remonta ali o que tiveram caído e continua o jogo. Qual é o objetivo? É quem se livrar primeiro de seus animais é o vencedor do jogo, ou seja, tu tem que conseguir eliminar os teus bichinhos ali equilibrando. É legal que trabalha muito a motricidade fina da criança, né, ela saber equilibrar. Então ó, a partir de quatro anos já dá pra se divertir, vou dizer assim ó, é muito adulto que se diverte com isso aqui, eu adoro jogar com as minhas sobrinhas, e, vamos dizer né, quem é que não gosta de ficar empilhando uma coisinha assim, fazendo umas brincadeiras. Então essa aqui é a primeira dica, Animal é Animal. A segunda dica vai ser o seguinte, vai ser um jogo que eu não tenho aqui, mas eu adoro, que é o Monstros das Cores, Monstros das Cores também a partir de quatro anos. Ele é um jogo cooperativo, ou seja, a gente vai jogar em equipe com a gurisadinha, e ele é bem divertido porque ele é um monstro que acordou com seus sentimentos embaralhados e nós temos que o que? Ajudá-lo a resolver isso. Então ele vai ter frascos dos sentimentos que são virados, então tem uma questão de memória, e a gente vai movimentar ali o monstro nas fichinhas e quando ele chega em certos locais, que são as cores, aí tem alegria, raiva, calmo, tristeza. E toda vez que tu para ali, tu tem que explicar alguma coisa que te causa aquele sentimento. Alguma coisa que te causa alegria, alguma coisa que te causa tristeza, alguma coisa que te deixa calmo, é legal por quê? Porque a criança a partir do jogo vai expressar seus sentimentos. Então muitas vezes pode dizer o quê? Tu acaba identificando coisas que tu não vê na tua criança. Tem teu filho ali e fala, ah, isso me deixa feliz. E tu, bom, isso deixa ele feliz, legal, vamos fazer mais isso. Ah, isso me deixa triste. Pô, não sabia que isso deixava a criança triste. Então é um jogo que a criança vai expressar seus sentimentos, eu adoro isso, então vale muito a pena jogar com a gurisadinha pequena aí pra ver eles falando o que eles gostam, o que eles não gostam. E é cooperativo, é um jogo em equipe, eu acho muito legal jogar com a gurisada. Jogo de equipe, eles fazem festa quando perdem, quando ganha, então eu acho muito divertido. Então tá aí a segunda dica, o monstro das cores. A terceira dica vai ser esse joguinho aqui, ó, o Quem Foi da Paper Games. Esse aqui já é um joguinho a partir de 6 anos de idade, um jogo muito divertido pra dar muita risada. Tem vídeo aqui no canal dele também, que é o seguinte, o jogo começa com essa cartinha aqui, ó. Isso mesmo, pessoal, um cocô. Alguém fez um animalzinho, fez um cocô no meio da sala e a gente tem que deixar o quê? Que os nossos animais sejam inocentes, a gente não pode deixar que eles saiam como culpados. Como é que funciona? Todo mundo sai com um kitzinho de cartas iguais, ou seja, com as mesas, os mesmos animais. Só muda a cor aqui, essas aqui são as verdes, tem as azuis e outras cores. E o que acontece? O primeiro jogador vai dizer, ó, não foi o meu coelho. E vai botar essa carta no meio da mesa. Foi um, e aí ele vai dizer um outro animal. Por exemplo, um peixe. Eu não sei por que tem um peixe no jogo, porque peixe não faz cocô no meio da sala, mas tudo bem. Ele vai dizer, é um peixe, por exemplo. Ele não pode botar. Aí os outros jogadores vão olhar o peixe na mão e vão baixar. Quem fizer isso primeiro, eliminou, perdeu aquela carta e vai dizer, não foi o meu peixe, foi um canguru. E aí os jogadores vão andando assim. O que acontece? Quem se livrar das cartas todas tá salvo e não sentou seus bichinhos. Se em algum momento eu disser assim, ó, foi um canguru e não tiver mais um canguru na mão de ninguém, significa que era o meu bichinho que era o culpado. Então eu fico com aquela cartinha. No momento que um de nós ganhar três cartinhas de cocô, acabou o jogo, né? E eu sou o perdedor e a gente vê ali quem tiver menos dessas cartinhas é o vencedor. Pessoal, o jogo pra dar risada, se divertir. Às vezes jogando adulto com criança, o adulto pode ter um pouquinho mais de vantagem. Então é legal deixar agulizado e jogar eles com a mesma idade. E é legal que é um jogo de regra simples e eles se divertem e dão muita risada. Então tá aí a terceira dica, o quem foi da Paper Games. Quarta dica, pessoal, é o jogo A Lebre e a Tartaruga, da série Contos e Jogos. Exatamente aquela historinha da corrida da Lebre e da Tartaruga, eles apostaram a corrida, mas vai entrar ali os competidores. Por exemplo, o Lobo também entra ali. Um jogo simples, a partir de sete anos, mas assim, ó, também. Grisada mais velha adora. Ele ganhou ano passado como o melhor jogo infantil no prêmio Ludopédia, escolhido pelos jurados. E ele é um jogo bem divertido que a gente ganha uma aposta inicial no início do jogo. Ele tem um tabuleirinho que é modular, então tu pode mudar a pista e a ordem das fichinhas a cada partida. E tu vai botar ali, são cinco competidores, e a gente vai fazer uma corrida com eles. O que que acontece? No início do jogo tu ganha uma aposta inicial, depois tu ganha sete cartas que tu vai botar a tua segunda aposta. Tu não vai controlar um dos bichinhos, tu quer apostar quem é que chega primeiro. E aí tu vai baixando cartas. No momento tem oito cartas na mesa, ou tem quatro cartas de um mesmo bichinho ali, a gente vai resolver. Aí cada um se movimenta de uma maneira, mas é bem simples. Por exemplo, a Lebre vai se movimentar até dois, se ela estiver em primeira ela não se movimenta. O Lobo pode se movimentar até três, mas se tiver um uivo ainda ele assusta os outros. Então, cada um tem uma mecânica diferente, mas é bem fácil de lembrar das mecânicas. E o jogo vai se dando assim até que três ultrapassem a linha de chegada. Aí vem um pódiozinho bem bonitinho no jogo, vai fazer o quê? Vai fazer a pontuação, o pessoal vai revelar suas duas apostas, aí o primeiro vale mais, o segundo é cinco, três e dois pontos. Aí quem tiver mais pontos é um vencedor. Joguinho de apostas, de corrida, bem legal assim, porque tem que ir baixando as cartas. Tu pode baixar até quatro cartas, mas sempre do mesmo animal na tua rodada. E quem fizer mais pontos, tu vai tentar fazer sempre que o teu chegue em primeiro, mas tem bastante coisa que vai mudando durante o jogo. Então recomendo, dá pra jogar a família toda aí e se divertir muito. Essa é a quarta dica, então, de jogo para crianças. Quinta e última dica, pessoal. É um jogo nacional premiado que no ano de 2018 levou o Prêmio Ludopédia de Designer Nacional, tanto nos jurados como no voto popular, que é o Crop Rotation, do meu amigo Eduardo Guerra. Crop Rotation é o seguinte, nós temos esse tabuleirinho aqui, onde nós vamos colocando essas fichinhas, menos esses gafanhotos que tem aqui, então a gente tem aqui a soja, o milho e o feijão. E nós vamos tentar fazer o quê? Conquistar os nossos objetivos, que são essas cartinhas aqui, que tem essas formações. Então tu vai ter que identificar essa formação em algum momento. Tu não pode espelhar a carta, mas tu pode rotacionar. Fez isso, descarta. Essa cartinha completa o objetivo. Só que, para completar o objetivo, a gente precisa disso aqui, ó. A gente vai ter que usar as ações do Rondel. Então tu vai te movimentar. E certas vezes, quando tu te movimenta, tu tem que descartar um objetivo. E aí tu vai ficar sempre com menos cartas de objetivo para completar, então é um jogo bem estratégico. Mas o que eu acho mais legal nesse jogo, que além desse modo competitivo, ele entra esses gafanhotozinhos que estão aqui dentro, e também esses outros dados aqui, que é o modo cooperativo. Ou seja, a gente vai, em equipe, a gente vai tentar conquistar um certo número de objetivos, sem que os gafanhotos destruam a nossa plantação. Porém, não é fácil. Porque tu pode ter, ou jogar num nível fácil, difícil, que tu descarta, tu pode fazer uma ação de descartar uma carta de objetivo para eliminar gafanhotos. Aí tu pode fazer um para um, um para dois, um para três, depende do nível. E é bem desafiador esse modo cooperativo. Eu gosto, né? Como eu falei lá do Monstro das Coisas, eu gosto de jogos com modo cooperativo para a gurizada e jogar junto, ou até a família jogar junto, pensar junto, conversar. Eu gosto bastante. Recomendo muito, então, o Crop Rotation, que tem esses dois modos, tanto do competitivo como do cooperativo, e diverte muito mesmo. Então tá aí, pessoal. Essa é a quinta dica dos cinco jogos para crianças. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário, deixe as suas dicas aí. E se gostarem, quiserem mais dicas, eu posso fazer também uma parte dois desse vídeo. Valeu, galera. Até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri